Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e olha aí adivinhem só acabou o limo zero quilos de limo né a nossa Marcelo e agora bom então não é que ele é simplesmente acabou né ele foi convertido em calorias né então agora aqui nós temos atualmente ali ó um milhão e quinhentas mil calorias né de cogumelo frito os meus estão proibidos de comer isso tá então virou ingrediente para mim esse cogumelo frito né então eles não tô comendo pode ficar tranquilo que não vai dar inclusive eu poderia fazer mais quichas de cogumelo seu quebrasse mais alguns ovos né sabe qual que é o problema problema que eu não gosto muito de ficar usando esse cara aqui ó eu prefiro mandar esses ovos excedentes e lá para cima né porque atualmente estão nascendo tudo por aqui Eita falar nisso tem que tomar cuidado com esse com essa subida de líquido aqui e essa saída de líquido aqui tá errado é para sair aqui ó é para pingar aqui embaixo deixa eu arrancar fora essa saída de líquido de líquido aqui tem que pingar aqui ó para chegar na altura aqui né quando chegar na altura aqui para a bolinha extrapolar aqui o negócio isso aqui virou o Brasil não negócio aqui já era né pode esquecer é talvez o que acontece eu tenho que fazer um esquema para tirar os ovos daqui tenho mas eu também tenho que deixar alguns ovos aqui não são todos os ovos que tem que subir então tem que manter uma certa quantidade de ovos numa sala separada para que os pacus é saiam aqui né para que eles voltem para para cá então deixa eu ver onde é esse botão de desligar para que tem desligar e desativar a estrutura não entendi todos tem desligar agora não né Ah não era só o alto coletor o alto coletor não o coletor automático ali deixa eu ver se deu certo aqui ah legal desconstruir a ponte é muito bom Marcelo põe a ponte de volta e aí beleza bem que eu vi aqui né a tempo certo então aqui não tem jeito tá galera só vai voltar a produzir cogumelo aqui quando eu tiver mais limo né o lima aqui debaixo aqui desse bioma né simplesmente virou calorias ainda tem mais limo para pegar por exemplo nessa área aqui ó posso derrubar todo esse lima aqui também já até poderia vir aqui começar essa brincadeira já tem uma água poluída aqui a 114 graus mas eu começar a escavar isso aqui tudo vai dar bom né mas não é esse o meu propósito esse episódio aqui vamos ver como é que tá lá dentro de vez faltou aqui alguma coisa que ainda faltou ainda finalizar aqui né o túnel vertical eu acho que eu tô sem acesso ao plástico tá não é que eu não tenho plástico não aqui ó fechei aqui ó abre aqui de volta para ganhar acesso de novo a esse plástico e eu mesmo tranquei o plástico aqui né e aí eu tenho um plano para cá para essa área eu quero aproveitar esse vulcão né e eu quero aproveitar que ele já tá no ponto estratégico aturaria que ele tivesse mais deslocado para direita mas como ele tá aqui né eu vou levar em consideração essa área aqui para a fabricação do meu e deixa eu ver como é que tá essa distância aqui para fabricação do meu do meu petróleo tá os duplicantes já estão colocando as escadas aqui deixa eu completar essas essas tranq opa aí pronto ganhar acesso de novo ao plástico né deixa eu ver silêncio lá dentro lá já dá para colocar aqui agora móveis túnel vertical tem uma tonelada tem que tirar o de lá de é que eles vão ter que entrar aqui os outros para usar também né mas eu não vejo muito problema não vou desmontar esse aqui ó certo aí já sobra o plástico para a gente poder aproveitar já desconstruíram aqui né já cadê ainda não achei que tinha te construído mas não tem pressa não porque o negócio é aqui ó a pegada é aqui então vamos lá aqui é o seguinte eu quero roubar essa temperatura temperatura por aqui ó mas eu não quero roubar muita temperatura de uma vez porque isso aqui para fazer gás ácido é dois palitos principalmente no início então eu quero um bloco de janela aqui e deixa esse absalito aqui com condutividade não na verdade não é muito bom deixar não vou trocar o bloco para cá e eu coloco o bloco de condutividade reduzida não zero né aqui neste ponto é certo e vamos começar esses trabalhos é aqui vai ter uma porta eles vão ter que entrar por aqui também eu por enquanto eles conseguem chegar aqui né nesse local ou não 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 consegue tem que abrir aqui ó para eles conseguirem chegar aqui tira esse bloco e tira esses dois blocos aí eles conseguem chegar até aqui ó e a gente vem por aqui nessa brincadeira só que eu tenho que tomar cuidado porque esse magma vai escapar se eu não entrar aqui primeiro ó e na verdade é melhor eu já escavar por aqui assim e fazer primeiros dois blocos da diagonal aumentar essa subir aqui é certo aí aqui depois vai ter uma porta mais dois blocos de um bloco de janela de novo que eu quero transferir pouco aqui eu vou trabalhar provavelmente com uma porta de voo para mito né condutividade mais baixa na porta de aço conduz muito e eu não quero essa condutividade toda não agora e aí qual que é a minha ideia aqui bom e nesse ponto aqui mais ou menos porque aqui vai estar a porta aqui vai estar mais um bloco de janela então a conversão ela aconteceria mais ou menos nesse bloco aqui ó e eu não gosto de usar os blocos de absalito tá eu gosto de trocar porque às vezes acaba esquecendo e e aí já viu então vou puxar esse petróleo vindo por aqui ó e linha reta e para cá bom eu acho que essa distância toda aqui é o suficiente eu vou até aproveitar esse neutrônio aqui ó fazer isso aqui ó e lá vamos vamos para a loucura e isso aqui mais ou menos assim a galera chegando eu tô doido para ficar preso né beleza bloco de rocha ígnea tudo certo e eu tirar esse bloco aqui nós vamos ficar preso e aí aqui dentro eu quero mais ou menos com dois de altura vai ser mais ou menos daqui né dois de altura assim e aí a gente aproveita o que aproveita aqui ó essa queda aqui do neutrônio vai dar bom eu só aumenta já tá já tá na alta ali eles conseguem chegar né consegue consegue já o cidadão de bem chega aí e aí aqui ó eu quero fazer o seguinte boa parte dessa temperatura vai ser trocada com o petróleo que vai estar subindo na contracorrente sufocando o louco vai é de sair daí caramba ele tava quase morto e aí eu quero o seguinte e eu provavelmente vou trabalhar com uma turbina aqui no finalzinho eu quero fazer isso aqui eu poderia fazer isso aqui compacto mas eu quero uma área extensa aqui de troca de temperatura mesmo mas eu quero que ela troca temperatura na contracorrente só nessa reta aqui ó vai dar para diminuir bem a temperatura eu já posso pôr aqui o cabra aqui dentro aqui ventilador agora sim tenho duas toneladas de plástico ele vai aqui ó as lâmpadas eu tirei porque elas estavam aquecendo né uma aqui e uma aqui e aí eu coloco sensor de duplicante pior que se o duplicante entrar no meio não vai pegar né apesar que eu posso dar uma roubada aqui ó se eu colocar esse sensor de duplicante aqui eu consigo fazer ele depois tirar o mas aí fica estranho para caramba e essa lâmpada não vai me zoar aqui não não vai aquecer tanto assim não como é que tá decora aqui ó aí que beleza coisa linda coisa linda só preciso transformar isso aqui numa sala contende de área aqui dentro de ver aqui dentro nós estamos falando em 110 blocos eu acho que tem exatamente uma sala de recriação aqui tá só que eu não vou trocar os blocos agora não porque não vou perder o oxigênio e eu tô focado lá fora lá depois faz isso aqui negócio é aqui agora e aí aqui eu quero trabalhar da seguinte maneira uma turbina pode ser de cobre e ela vai ficar mais ou menos não ela vai ficar aqui ó porque tem que descer e aí e por aqui e por aqui é isso que eu quero tirar esse bloco aqui é uma turbina provavelmente é o suficiente e aí eu preciso de outro bloco aqui ó que beleza já fez aqui a escadinha aqui ó dessa forma e aí quando chegar aqui embaixo eu já quero transferir essa temperatura já putz aqui eu já vou fazer já a pressurização já a escotilha manual aqui de e amálgama de ouro pode ser mais ou menos aqui ó essa turbina vai roubar o último calor que vai passar aqui e até aqui né no caso até aqui e assim ó bom e aqui a gente pressuriza esse petróleo o certo poderia fazer bem compacto poderia fazer bem encostado aqui ó esse vulcão não tá no lugar muito muito bom aí o Ed tá zoado em que o Ed tá aprontando que ele não tá comendo o jogo até dá uma bugada aí opa como eu achar para misto em mandou para dentro amassou certo a água já tá chegando no limitão aqui e já já chega no máximo aqui da eficiência o meu aquário que já tá na eficiência máxima né atualmente os pacos provavelmente só não estão só não tá reproduzindo mais porque eu parei de colocar comida para ele estão morrendo antes disso mas mesmo assim eles estão durando praticamente até o final da vida na verdade praticamente não eles estão durando até o final da vida mano esse aqui tá com 103 130 129 calorias mano tá muito roubado isso aqui tá um absurdo de roubado 590 criaturas mas tá contando com outras né mas é as outras não importa quase nada ó beleza já voltou a soltar a lagalarta aqui pede lagafruta na verdade como é que tá meu enxofre falar nisso estamos com o geyser dormente ele volta em opa 67 ciclos é bastante só que eu ainda tenho pressurizada aqui mano muito muito aqui tá dando 20 toneladas aqui ó nesse bloco aqui tá dando 20 toneladas de enxofre aqui tá dando 58 mil toneladas deixa eu pausar aqui ó 58 mil toneladas ó quilos né mais 20 mil quilos aqui mais uma um que mil quilos aqui mais mil e aqui mais e aqui mais e 5 e os 80 toneladas de enxofre a não aqui tem mais 30 e tem mais de 100 toneladas de enxofre aqui mano e mais de 100 toneladas de enxofre aqui pressurizada então e é muito mais do que eu preciso atualmente até esperar ele voltar ó aqui deve tá quentão falei ó já era esperado já essa temperatura aí só que eu vou escavar aqui por baixo deixa eu até botar o bloquinho de rocha igne aqui aqui é melhor o de obsidiana não vai chegar essa temperatura mas aqui vai ter um pouquinho de vapor né e aqui vou isolar tudo depois vai tá tudo isoladinho aqui só tem que tomar cuidado aqui senão eles vão perder o acesso né bom deixa eu botar uma escada aqui aqui vai tá o bloco botar a escada aqui ó e aí depois já tranco essas portas aqui vai ser isolado até embaixo até aqui certo eu consigo trabalhar aqui dentro tranquilo tá todo o petróleo cair aqui vai tá trocando temperatura um peraí que faltou um detalhe aqui que eu preciso que eu posso fazer para pressurizar isso aqui eu se eu jogar dióxido de carbono aqui eu acho que é o suficiente porque em cima vai tá o vapor vapor se aqui em cima for tudo vapor e aqui for dióxido de carbono acabou na verdade aqui né e aqui for dióxido de carbono acabou não precisa nem travar a parte superior aqui ó e eu acho que vai funcionar certo porque vai ficar uma bolha de petróleo aqui dióxido de carbono aqui e aqui em cima vapor empurrando o dióxido de carbono para baixo é isso mesmo vai dar vai dar certo vai funcionar entra por aqui esqueci de trocar esse bloco aqui por obsidiana o vulcão doidinho para funcionar aqui ó vai demorar um pouquinho tá para isso aqui funcionar não vai ser não vai ser rápido não funcionar mano e eu ver como é que tá lá dentro do aí já construíram aqui e que estranho né faltando bloco mas ele tá nominal né e fora da sala de recriação ok o que que é que tá faltando bloco o adaptador de tomada mas ele tá funcionando porque as lâmpadas estão ligadas ó tá bugadaço e olha aí coisa linda isso aqui produz calor demais mano esse cara aqui túnel de vento produz duas duas mil unidades olha eu aí ó é respeita ó vamos ver se tá funcionando aqui vamos ver o gás vamos ver aqui gases deixa eu ver sim tá funcionando ó porque praticamente não tem dióxido de carbono aqui embaixo então tá funcionando tranquilo é muito bom eu acho melhor eu até manter essa pressão um pouco mais baixa aqui dentro não usar as saídas de alta pressão porque por causa do túnel de vento ele vai acabar pressurizando os duplicantes vão estourar o tímpano aqui dentro e aqui em cima aqui é só ajeitar agora né é estruturas isso aqui tudo sai ó mano é impressão minha ou tá sem parede de fundo aqui não é impressão minha droga perdendo oxigênio aqui mano lá que o oxigênio embora o que que eu fiz aqui mano tá doido tá maluco marcelo aqui é estruturas pronto essas portas aqui de cima são trancadas todas trancadas legal essas portas novas gostei mano cara desse desse mod decorpec aqui o cara não construiu de novo aqui o negócio e aqui as portas estão abertas portas de baixo são abertas beleza depois vamos finalizar essa salinha aqui se precisar de ver esses blocos galera gastei tempo à toa derretendo gastei tempo à toa vou mostrar para vocês porque eu gastei tempo à toa eu preciso dar um reload no jogo só para ver se esse bloco vai continuar assim era aí que eu já retorno deixa eu salvar aqui eu já vou pegar a volta é bom tô voltando aqui o bloco voltou normal é não realmente não vai funcionar porque o que acontece quando acontece isso com o bloco que que tá acontecendo aqui ó é como tá saindo gás aqui por cima aqui é como se estivesse deletando a massa desse bloco aqui tá vendo a massa dele caindo aqui ó ó ó zero tá vendo a massa dele zero e aí agora e aí mano ele mostra aqui ele tem 100 kg mas tá vendo ali deixa de funcionar esse bloco aqui e aí zoou só minha decoração aqui né as coisas continuam funcionando eu não lembro se o unicórnio aqui vai continuar valendo nós tá dando mais 70 de decoração esse unicórnio mas eu acho que ele tá sim quer ver vamos ver aqui no painel aqui ó não não tá não tá como ele tá sem sem chão ó ele não tá o que tá dando decoração fica tá vendo em highlight ó então vou ter que tirar esse túnel de vento dessa posição e não vai rolar nessa posição aqui porque senão ele vai toda hora deletar esse bloco aqui e o bloco só vai voltar quando der reload no jogo e aí não vai adiantar só tem um detalhe enquanto o bloco tá dessa forma aqui tá você é e o duplicante passa aqui dentro o duplicante passa aqui tá esse bloco aqui é como se ele não existisse só que aí não vai não vai rolar mano eu vou ter que tirar isso aqui daqui eu vou dar reload no jogo de novo e já retorna peraí não é uma posição que eu tava antes né e pronto já voltei tem que tirar esse túnel de vento daqui pior que eu acho que eu consigo colocar ali um bloco para cima né não não você vai furar o bloco aí de novo mano e aí deu tempo deu tempo e não dá para colocar porque eu coloquei o adaptador aqui ó e se eu tirar esses blocos eu consigo trocar os blocos por parede de fundo né trocar aqui rapidão e aí eu fico mais livre para trabalhar e essas duas lâmpadas daqui beleza agora tá isoladinho aqui dentro né tá tudo certo e certo por enquanto deixa assim depois eu mexo aqui tá não vou mexer com isso aqui agora não vamos lá fora vamos porque é importante esbarrei numa coisa aí que eu não esperava opa já tá quase tudo pronto aqui ó beleza vai cair o petróleo aqui e eu já posso fechar aqui já eles já conseguem sair e a área da turbina vai ficar aberta para cá eles têm acesso para lá por aqui então eu já posso isolar essa parte aqui só que vai demorar para chegar aqui né mas não tem problema isolando isso aqui e eu jogo uma bolinha de petróleo aqui e tiro todo o material aqui de dentro tranquilo dá para trabalhar aqui de boa e trancar todas essas portas né E aí essa turbina aí ela vai ter que estar ligada no na rede né só que por enquanto não tá fazendo muita diferença não que a gente tá focado aqui em preparar a área né esse bloco aqui não tá com tarefa o que é bem estranho né olha aí jogo me trolando deixa eu ver vou colocar de novo aqui bloco de obsidiana agora tem tarefa que maldito o jogo tá me trolando tá eu tô notando aqui ó ó sem tarefa aqui também ó não tá legal isso não viu eu tô curtindo isso não vamos ver se agora tem tarefa aí ó por isso que às vezes as coisas não estão acontecendo é de bem na hora de escavar o negócio aí mano você nem tá tão estressado aí vai para de graça que que você tem ai tá com pulmão de limo doideira né porque que ele tá com pulmão de limo deixa eu dar uma olhada aqui geral deixa eu ver onde é que tá essa grande concentração de limo seria aqui ó na entrada da base aqui achei eita vazou tudo aqui ó aí não né marcelo aí você não tá jogando fino colocar uns dois desodorizadores aqui acho que resolve meu problema o que aconteceu com minhas bolinhas aqui de de petróleo já tem dreco pirulitando na base hein vou começar a mandar esses dreco tudo lá para a sala de vapor só olha só aqui não tem conversa fiada não mano aqui não é não é resolve na bala tem que tirar esse cara daqui tem que inverter tudo isso aqui né desmonto isso aqui desmonto isso aqui desmonto isso aqui tem que tá espelhado isso aí essa porta aqui eu tenho que trocar por uma escotilha mecanizada que eu acho que todas as minhas garrafinhas de petróleo já era né ó ainda tá pingando água aqui ó certo e aí que que eu posso fazer aqui no final dessa descida aqui eu posso tirar esse poste daqui de dentro tirar isso aqui ó ó e usar essa água aqui para pesquisa tira esse poste aqui esse poste aqui ó porque eu tô sem local para tirar água né e aí eu coloco aqui a bomba manual dessa forma aí ó que coisa linda e do outro lado eu também deveria pôr só que eu vou pôr ela aqui ó deixa eu ver o que aconteceu aqui tá tá bugando as construção né não peraí que que você fez isso mano não 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 olha que filha da mãe tem que matar um ali ó deixa eu ficar quieto eu peguei no flagrante aquele fazendo cagada o pedro tá vindo construir bom e agora o Thiago tá vindo construir também tá beleza ou é de não consegue terminar uma construção a parte de finalização tá pronta aqui ó ó é importante bom então o que que eu vou fazer aqui agora vamos eu pensar eu pensar eu tinha um pouquinho de petróleo ainda aqui deixa eu ver nada e nada certo fabricar um pouquinho de petróleo eu vou precisar lá em cima eu posso arriscar produzir lá né mas seria arriscar demais ligar aqui de volta e se dá bom porque a ideia aqui é a seguinte e a princípio e esse petróleo aqui ele vai ter que vir por aqui ó a princípio ele tem que chegar aqui e e ele vai passar aqui dentro a partir daqui ó né só que aqui ele já começa a trocar a temperatura já e aqui ele já começa a troca de temperatura como eu tenho muito cobre e então e ele vai fazer isso aqui ó subir aqui vai subir aqui vai subir aqui vai subir aqui vai trocar a temperatura até aqui ó bom agora eu posso colocar o bloco aqui de obsidiana né agora vocês deixam e aqui esse bloco sai para poder construir de cima prioridade mais alta aqui e para que ele não vai até aqui não ajeitar ainda isso aqui é preta para ter acesso até lá em cima e poder fechar essa área porque isso aqui eu vou ter que trabalhar ali em cima não tem problema não tem problema ter gás aqui tá isso aqui não me atrapalha não gás aqui não não precisa estar no vácuo não e eu vou só precisar de uma entrada aqui ó é porque aqui eu vou ter que isolar já já tem que começar a fazer o sistema de tubulação não por isso que eu tô indo atrás do plástico aqui né para eu ter uma eficiência grande aí na conversão do petróleo e aí transformar todo esse petróleo aqui um para um em petróleo refinado aí eu consigo fazer uma quantidade absurda de plástico por um valor baixo um custo baixo aqui dentro a temperatura acredito que dá para colocar aqui dentro uma bomba de amalguma de ouro tá só que é muito perto da temperatura que ela só aguenta até 125 graus então vai ter que ser de aço mesmo colocar umas duas aqui ó assim é bastante aço até ainda aí os cabos aqui pode ser assim tá eu só vou deixar duas só para né isso aqui é para lá para o leite do leite game né isso aqui é só os dois blocos aqui certo então aqui eu tenho a primeira passagem aqui então agora eu vou colocar uma porta mecanizada aqui de vou framito certo essa porta de vou framito a temperatura que já pode ser temperatura não o material né já pode ser esse aqui é ela vai acabar trocando temperatura com esse bloco de cima e eu não quero bom então eu vou fazer isso aqui a temperatura aqui mil e quinhentos até aqui dessa forma vou acelerar esse processo aqui o restante deixa normal a prioridade acho que vou tirar esse bloco aqui também é que eu tenho já e deixa eu ver se eu tenho caniço suficiente já talvez eu até tenha para colocar os blocos de carpete tem 19 não é pior aqui eu acho que esse bloco aqui vou arriscar e eu tô colocando de material mais próximo né colocar aqui costas dos pés diminuir o estresse enquanto eles dormem e liberar as camas né eu posso liberar já para 11 duplicantes no caso 10 né vamos lá então no mapa aqui e liberar aqui ó e esse aqui já foi sou eu né aí um dois três quatro cinco seis sete oito nove 10 se ferrou ó a temperatura aqui já tá alta demais dessa porta já e já já tá zicada já essa temperatura pior que se eu desconstruir agora não vai adiantar muita coisa não e aqui é mais um bloco e não sei porque que eu ia trocar esse bloco e não ia trocar a temperatura né e ficou ali o negócio preso ali dentro e aqui vai ter mais uma troca de temperatura mais um bloco de diamante e neste ponto e só que antes de fazer isso eu preciso da automação que é o seguinte a automação ela vai ficar neste bloco aqui ó porque aqui ela vai tá assim e aqui embaixo vai tá uma saída de líquido que ela vai se auto pressurizar essa saída de líquido dessa forma a temperatura tá boa aqui em tá gostoso aí tá saudável é até bom ter um gás aqui para falar a verdade só eu não queria que a temperatura vazar tanto para lá né mas olha como é que já tá aqui ó já tô quase convertendo petróleo nessa distância aqui ó olha aqui tá 500 e poucos lembrando que os duplicantes só aguentam até 730 graus né com o traje vou reclamar de calor aqui nessa área aqui se eu não isolar logo certo beleza abriu a porta aqui toda vez estiver acima de eu vou colocar a princípio aqui 200 graus por motivos óbvios né porque aqui já tá quente para bexiga galera tá dormindo já lá dentro eu acho em já mesmo já tá rolando já queria pegar alguém dormindo para ver se é esse bloco mesmo certo então jogar a energia que essa turbina que vai produzir para lá não vai fazer praticamente diferença nenhuma tá então aqui é só um cabinho condutivo mesmo só aqui ó para turbina ligar e onde é que vai pingar essa água da turbina ela vai pingar aqui ó e deixa eu ver ela vai pingar aqui ó na entradinha pingar aqui certo mais um bloco aqui para conduzir temperatura e aqui mais um bloco para segurar a temperatura e não quero muita condutividade aqui a princípio que isso aqui faz um gás ácido lascado talvez eu tenha até que abrir aqui em cima para se caso soltar uma bolinha de gás ácido ela subir aqui ó inclusive essa até aconselho vocês fazerem isso quando forem fazer o seu setup de petróleo se caso falhar e soltar uma bolha de gás ácido ele não trava seu sistema inteiro que a bolha de gás ácido ela vai ficar presa aqui em cima e aí não vai ficar aqui ó travada acelerar aqui tá quente aqui tá quente mas já voltou a fazer petróleo não porque eu só não mandei alguém vir aqui né eu tô tá tá baixa a prioridade aqui de porque tá tô construindo no momento quando tiver o construir eles retornam beleza tema fechado tinha uma piscada nessa porta aqui para deletar ali o gás e pronto tá então aqui dentro ficou quente para bexiga mas já já a gente vai resolver isso peraí ó de novo ó não pegou a tarefa não pegou a tarefa e essa altura que eles alcançam vou cancelar e vou pôr de novo ó tô falando ó o jogo tá tá me trolando tô 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 pegando tô pegando o esqueminha do jogo já tá tá doidinha aí pá para arrumar uma confusão arrumar aqui zumba comigo bom então a minha dúvida é será será que uma planta do frio da conta porque ela não vai deletar muita temperatura mas ela vai aquecer né com o tempo ela vai acabar aquecendo como é que ficou aqui embaixo ó já tem água para caramba já aqui certinho olha galera como essa turbina aqui ela vai trabalhar em baixa potência talvez ela ela aguente com a própria água dela a princípio vou deixar ela só solta aqui tá e aí aos pouquinhos a gente vai eu jogo depois talvez um pouco de hidrogênio ali nela ali e ponho a própria água dela para resfriar ela talvez nessa nessas condições ela funcione 100% vamos ver certo então aqui é isso talvez depois eu só tenho que deletar esse oxigênio aqui é muito provável então duplicante vai ter que entrar aqui também provavelmente esse primeiro petróleo que vai sair aqui vai ser tranquilo deixa eu só fechar aqui e colocar o bloquinho bloquinho e não tem problema esse material ficar aqui não bloquinho aqui bloquinho aqui ó porque que você não pode encostar até o final aqui o cano radiador porque senão vai quebrar né vai soltar dentro do cano aqui e o ideal mesmo é que nem seja de 10 em 10 quilos que vai soltar gás ácido aqui seu tá vendo tá 526 graus ó apesar que tá 517 agora já dá até para dá para aproveitar essa brincadeira aqui agora em ó tá trocando rápido temperatura beleza então vamos finalizar aqui agora puxar mais um pouquinho aqui de cano até aqui certo e quando chega aqui troca para cano adiabático que vai soltar aqui essa saída vai ser auto pressurizar tá quando o petróleo ficar a quantidade máxima que ele ele vai travar é mas como é que eu vou construir o cano agora lá dentro não é Marcelo parabéns é mais fácil eu abrir em cima e embaixo embaixo né porque em cima tá quente pra caramba aqui eu posso até abrir aqui tá que aí eu ganho acesso lá para dentro porque a bolha aqui vai estar segurando nem precisa ter tirado aqui ó e aí fica aqui esse espaço vazio aqui para se caso rolar um gás ácido ele fica travado lá dentro vamos ver se tudo der certo já vai começar a bombear petróleo aqui faltou só um cano o resto tá tudo feito eu ia jogar um petróleo aqui mas acho que nem vai precisar tá acho que já vai rolar já desse jeito aqui mesmo depois eu só finalizo essa parte aqui trazendo água para cá né que a princípio tá tudo muito frio aqui então vai demorar um pouco até que aqueça num ponto que vai me dar problema ó o petróleo chegando aqui tá 364 vai dar aquela resfriada de uma vez ó conforme o petróleo vai saindo ficou abaixo de 200 a temperatura aqui vai baixar oxigênio tá baixando quando ficar abaixo de 200 ele abre deixa eu fazer a primeira conversão para a gente ver como é que vai funcionar aqui essa brincadeira é que ele tá dependendo desse oxigênio aqui em cima mas depois vai virar petróleo aqui tá aí essa troca de temperatura essa verificação de temperatura vai ser bem mais rápida ó lá fechou aqueceu troca boa troca tá consistente ó temperatura do petróleo subindo lá bem devagar isso que é bom tá não é bom que a temperatura do petróleo suba de uma vez porque aqui a gente tá falando de 600 ei caramba coloquei no lugar errado aqui a automação né ei Marcelo tem que trocar essa automação aqui ó é aqui ó só construir esse cabo aqui eu tiro outro esse tem que ser independente apesar que desse jeito não ficou ruim não viu só que eu não quero que pare né de soltar o petróleo ó beleza não tem problema tá soltar um pouco de petróleo para cima tá porque a ideia é depois de peraí deixa eu só fazer o primeiro petróleo que eu preciso que fique uma camadinha de petróleo em cima deixa eu secar aqui e aqui ó eu preciso que fique uma camada de petróleo em cima deixa eu remover todo esse petróleo aqui seca tudo seca tudo pronto eles já vão levar o petróleo bruto embora que tem para onde levar ae garoto boa deixa eu tirar essa automação daqui agora vou colocar agora aqui acima de 300 ó para acelerar o processo beleza petróleo em cima e agora eu posso plugar aqui de volta ó ok não tem problema não era para ter vazado petróleo para cá mardito tem que tirar esse petróleo aqui manualmente calma aí que demora um pouquinho mesmo para estabilizar é assim mesmo peraí que eu vou ter que travar isso aqui de novo né aí beleza deixa eu estourar essa garrafa aqui ó e agora aqui eu acho que eu já posso pôr acima de 400 ó vamos ver isso aqui eu corrijo depois tá é pouco petróleo que vai escoar aqui eu consigo lidar com ele tranquilo aqui ó os duplicantes vem secar aqui é de boa só precisa estabilizar aqui ó talvez deixar aqui em cima no vácuo não seja uma má ideia uns dois bloquinhos aqui ó tá bom chega já fizeram o trabalho de vocês tá vou plugar aqui de novo vamos ver o que acontece vamos lá devagar ok é isso é isso que eu quero o que vai acontecer aqui ele vai auto pressurizar ó a troca tá boa né tá 500 graus aqui o bloco se ficar acima disso é problemático e mais um bloco aqui depois eu tiro os dois olha lá ó é isso que eu quero ó tá vendo ela se auto pressurizou em mil quilos mas a troca de tempo a troca de temperatura tá acontecendo ainda o petróleo tá subindo ó olha lá 367 370 ó é esse é o objetivo tá dá um pouquinho de trabalho mesmo para estabilizar mas depois estabiliza não sai mais dessa tá eu coloquei de propósito uma porta de volframito aqui eu não quero muita condutividade mesmo é isso ó já tá funcionando tá chegando aqui embaixo a 70 graus e agora a gente vai cuidar olha ó nessa área inteira aqui ó não tem problema tá tem oxigênio agora aqui não pode ó aqui a gente vai ter que trocar por vapor tem tão pouco oxigênio aqui ó que eu posso até fechar aqui já primeiro tem que tirar os canos aqui né se não depois eu vou acabar esquecendo tirar os canos aqui um aqui e um aqui ó certo e a eletricidade também já tem que tirar daqui aqui pode ser uma só né aí dessa forma perfeito olha lá é isso que eu quero tá exatamente isso acho que eu não vou nem tirar esses blocos daqui tá acho que eu vou deixar aqui eles acumulam um pouco da temperatura ajuda a roubar um pouquinho né são blocos de 100 kg aqui pode deixar aí acho que eu não vou nem mexer está chegando o petróleo aqui atualmente a 122 graus nem liga a turbina ainda para vocês terem ideia de como está chegando o frio agora chegou a 126 ou a 127 porque tá tendo a troca na contracorrente aqui né e agora eu vou isolar aqui e vamos tentar jogar o vapor vamos ver o que acontece quando eu jogar a água que não pera aí falta um gás ainda aqui não o oxigênio fica para baixo né ele fica para cima do vapor putz agora eu não lembro eles mudaram um tempo mas depois eles voltaram atrás então acho que sim o oxigênio ele fica acima e eu tenho que trazer para cá um pouco de de óxido de carbono e eu tenho que fazer isso antes que enche aqui embaixo né isso aqui tem que ser feito antes que enche aqui embaixo deixa eu cancelar aqui vai dar certo galera vai dar certo bom vou dar continuidade então no próximo episódio por enquanto ó tá vendo aqui ó olha o gás ácido aí que eu falei ó eu acho que se eu quebrar esse bloco aqui dá bom ó fez ali 36 kg de gás ácido o que que acontece esse gás ácido nesse lugar aqui ele não permite que o meu petróleo volte de novo a a ficar nessa parte de cima aqui ó que ele não tem para onde ir mas tudo bem no próximo episódio a gente tá continuidade não sei nem porque que fez né gás ácido aqui não faz nem sentido talvez se eu tivesse energizado essa porta seria melhor mas daria tanto trabalho puxar um cabo só até aqui aí é isso que eu quero ó próximo episódio a gente dá continuidade a gente se vê lá valeu falou tchau tchau tchau